A partir dessa sexta-feira, o Proconho de Ipatinga vai estar nas praças e regiões movimentadas da cidade com advogados e técnicos que trabalham o serviço de defesa do consumidor pra atender a população, né? A Gisele Ferreira e Rodin Ferreira conversaram com o diretor do Proconho de Ipatinga e vão contar detalhes pra gente aqui. É boa iniciativa, hein, Gisele? De colocar a instituição na rua perto da população, né? Pois é, Nico, essa ação da Prefeitura de Ipatinga tem justamente o objetivo de levar o Procon até as pessoas. Essas ações estão sendo realizadas nas praças públicas, nas principais públicas em Ipatinga, onde tem o maior fluxo de pessoas justamente com essa finalidade. Mas quem vai explicar pra gente sobre como funciona é o diretor do Procon, Diego Castro. Diego, boa tarde. Levar o Procon até o povo. Por que vocês tiveram essa iniciativa? Gisele, bom dia. Bom dia ao telespectador. Essa iniciativa surgiu da percepção de que existem pessoas com uma vulnerabilidade tão grande, que por vezes não sabem que têm o direito e por não saberem muitas vezes que têm o direito, não procuram o Procon. E além dessa vulnerabilidade informacional, tem pessoas que por dificuldade de locomoção mesmo não comparecem até o Procon. Então a gente tem feito muitos atendimentos na UAE, mas passamos também a adotar uma postura ativa na busca pelo consumidor pra compreender melhor o que ele tem de necessidade e sanar essa vulnerabilidade informacional e de locomoção. A ideia é buscar o consumidor pra informar a ele os seus direitos. O Procon também entende que porventura o consumidor também não tem até conhecimento de direito. Exatamente. E essa é a ideia do Procon do povo, de trazer o Procon pra rua, que é informar ao consumidor os direitos que ele tem. Principalmente em épocas de compras, como Black Friday, Natal, vão chegando às férias e prevenir principalmente contra golpes financeiros. A ideia do Procon na rua, do Procon do povo, é levar o Procon e junto com o Procon a informação do direito do consumidor. Quais são as principais reclamações no Procon, Diego? Hoje, na verdade, nós temos uma camada vulnerável que é a população idosa, que tem seus benefícios ferozmente atacados pelas instituições financeiras, com empréstimos indevidos, descontos indevidos, cobrança indevida de juros. E logo em seguida a gente pode falar de golpes na internet e além dos golpes e dos descontos indevidos das instituições, a gente entra nas compras em geral, principalmente pela internet. Exercício de direito de arrependimento, cumprimento ou não de garantia, entre inúmeras outras reclamações. O Procon do povo, como está a programação, vai até que dia? Nesse mês de dezembro, a gente vai fazer uma movimentação intensa em razão do Natal. Hoje estaremos aqui na Praça 1º de Maio, na semana que vem nós vamos atacar a Praça do Bom Jardim e a Praça do Horto e nós continuaremos com esse projeto a partir do ano que vem, em janeiro, fevereiro e março, na verdade, durante todo o ano, em várias praças da cidade, em datas a serem definidas e também locais a serem definidas. Obrigada, Diego. Ô Nico, lembrando que o Procon aqui de Patinga funciona na unidade integrada UAI, na Avenida Macapá, no bairro Veneza. Eu volto com você.